Osana, Osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana ao rei. Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana ao rei. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dEle oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá-lhe ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A Dom Odilo, arcebispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos, Santo Antônio, São Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos, dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E vamos rezar como o próprio Jesus nos ensinou, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja o que a vossa vontade, assim na terra e no céu, o pão nosso e cada dia nos da noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós quebramos a quem nos tem impedido, e não nos deixeis cair a dedicação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a mão de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crente em minha morada, mas dizem uma palavra e serem salvos. Corpo e sangue de Cristo, nos guardem para a vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Você pode permanecer no seu local, onde você está. Eu só vou pedir para as pessoas que estão nos corredores, para abrirem espaço, para os ministros passarem. Os ministros de Eucaristia irão até cada um de vocês, com Cristo Eucarístico, comungue na frente do ministro. O pessoal que está aqui na porta também, pode ficar à vontade, no local onde você estiver, porque o ministro de Eucaristia irá até cada um de vocês. Se porventura o ministro passar e você não comungar, levante a mão, ele vai entender. Está certo? Ok? Vocês que nos ouvem pelas ondas da Rádio 9 de Julho, AM 1600, pela TV Outra Farma, canal 33 e canal 1380 da Parabólica, faça também a sua comunhão espiritual na primeira oportunidade, participe da Santa Missa e comungue Jesus na Eucaristia. Cantemos o canto da comunhão. Me chamaste para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás, Me puseste uma blasa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Vamos cantar bem forte. Te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fogo esconder-me bem longe de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de Ti. Bem alto, vamos cantar. Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Oh, Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem e ensina-me a viver a vida na Tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, De coração, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Vai dizendo isso pra Ele mesmo, que você só encontra essa paz, essa alegria verdadeiras em Jesus. Somente em Ti, Jesus, eu encontro essa paz, essa alegria verdadeiras. Vamos dar um Viva Frei Galvão, Viva Frei Galvão! E cantar a canção dele. Tem um pessoal lá atrás, né, que tá querendo comungar, levante a mão. Isso, o ministro vai até vocês, tá bem? Vamos lá, Cláudio. Vou pedir pra Frei Galvão interceder, pra que um milagre possa acontecer, que eu consiga ter a graça de alcançar o que estou pedindo pra Jesus me atender. Vou rezar com muito amor e muita fé. Vou tomar as pílulas com tanto fervor, o milagre que eu vim aqui pedir. Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vim pedir. A cura pra mim, eu vim buscar. E Frei Galvão vai me ajudar por intercessão. E Frei Galvão, eu tenho fé, eu irei conseguir. A cura pra mim, eu vim buscar. E Frei Galvão vai me ajudar. Cantando! Viva Frei Galvão! Viva! Quem quer uma bênção bem especial por intercessão de Frei Galvão? Isso!